o que são as tempestades solares bom meus amigos e amigas aqui é um recadinho bem rápido antes de começar o vídeo se é novo aqui no canal inscreva-se e também já ativa o sininho para receber os futuros vídeos então vamos descobrir vocês já ouviram falar em tempestades solares pois é ela é uma das grandes forças naturais capazes de dizimar a vida na terra mas ainda bem que nosso planeta possui um campo protetor o campo magnético como é o nosso sol a massa do sol representa 98% da massa total do sistema solar e governa nossa região de espaço essa poderosa fonte de energia cósmica produz praticamente toda a luz e calor essenciais para a vida em nosso planeta como a maioria das outras estrelas o sol é composto principalmente de hidrogênio e hélio e seu brilho é meramente o resultado de sua proximidade de nós com um diâmetro de aproximadamente um milhão trezentos e noventa e dois mil quinhentos e trinta quilômetros sua temperatura na superfície visível pode chegar a seis mil graus celsius já dentro do núcleo a temperatura pode chegar a cerca de 15 milhões de graus celsius sua pressão dentro do núcleo a aproximadamente trezentos e quarenta bilhões de atmosferas como é formado uma tempestade solar a tempestade solar é uma perturbação temporária da magnetosfera da terra causado por uma onda de choque do vento solar em um ou nuvem magnética que interage com o campo magnético da terra o aumento da pressão do vento solar inicialmente comprime a magnetosfera o campo magnético do vento solar então interage com o campo magnético da terra e transfere um aumento de energia na magnetosfera ambas as interações causam um aumento das na circulação de plasma através da magnetosfera impulsionando pelo aumento de campos elétricos no interior da magnetosfera e um aumento da corrente elétrica na ionosfera e na magnetosfera como visto na imagem ao fundo como visto na imagem ao fundo como visto na imagem ao fundo as cores que estão em amarelo em volta da pequena terra é a tempestade solar e os anéis azuis são o campo magnético protegendo dessa grande força vinda do sol impactos na sociedade de uma tempestade solar a radiação vinda de uma tempestade solar pode afetar equipamentos eletrônicos tais como satélites afetando assim as comunicações globais os sistemas de hoje em dia cada vez mais conectados tornam-se cada vez mais vulneráveis a uma tempestade de uma magnitude alta se vier uma afetando os microchips computadores sendo assim alterando cada vez mais ainda os órbitas e tendo um talvez uma uma catástrofe global em uma dessas tempestades as camadas superiores da atmosfera se aquecem e se expandem e podem mudar a altura retardar ou modificar a órbita dos satélites que podem ser danificados ou perdidos com o decaimento de suas órbitas com isso pode haver um colapso em todo o sistema de comunicação global já teve uma que quase chegou a este ponto em conhecida como a super tempestade solar de Kerington ocorrida em 1º de setembro de 1859 veja em nosso site na descrição uma postagem completa falando dessa super tempestade que ocorreu neste ano é meus amigos e amigas como vocês podem ver a força da natureza não pode ser super estimada ainda mais o nosso sol se vier uma tempestade solar ao nível que foi a de Kerington lá naquele ano atrás nossos sistemas de comunicação hoje entrariam em colapso porque hoje tudo depende da telecomunicação entre sem fio e outras coisas naquela época nem era tanto assim não tinha tanta tecnologia como tem hoje então dependemos somente da sorte nunca sabemos quando virá uma ou quando não virá então se você tá gostando de se inscrever no canal e deixou aquele seu joinha de um vídeo bacana desse você vai deixar agora não é mesmo ativando sininho para receber os futuros vídeos e também deixa um comentário aqui embaixo do que achou compartilhar esse vídeo com seus amigos eu vou ficando por aqui vocês vão ficando por aí um grande abraço e até a próxima